Secretário, conta para a gente qual é a visão da Secretaria sobre o ambiente da inovação no Brasil e o empreendedorismo. Em que nível nós estamos e onde a gente quer chegar? Bom, o sistema de inovação brasileiro, se a gente olhar para trás, ainda é muito recente. Se a gente pensar que a lei de inovação é de 2003 e até aquele momento tinha sérias restrições do relacionamento universidade-empresa, por exemplo, nós vemos que o sistema amadureceu muito nesses últimos anos. Hoje, quando nós olhamos o cardápio de instrumentos de inovação oferecido pelos governos no Brasil, ele é completo, muito semelhante a de países envolvidos. Isso quer dizer que está funcionando? Não necessariamente. Não necessariamente porque, embora tenhamos todos esses instrumentos, o que nos falta é um aperfeiçoamento deles para que eles sejam mais rápidos, mais ágeis, menos burocráticos e também a questão do tamanho desses investimentos. Ou seja, que não adianta a gente desenvolver todos os instrumentos, sendo que o recurso é limitado. Então, quando a gente olha há 10, 15 anos atrás, a gente viu que realmente mudou muito o que temos de inovação hoje no Brasil. marcos regulatórios específicos para inovação, incentivos fiscais, fundos de investimento, linhas de financiamento, subvenção econômica, grants, poder de compra do Estado, usando compras públicas. Então, assim, o rol de instrumentos é bem desenvolvido. Acontece que, quando a gente fala de inovação, é diferente quando a gente fala em P&D. Inovação é colocar isso no mercado. E aí outras variáveis começam a surgir, que acabam inibindo ou incentivando o investimento privado em inovação. Então, quando a gente pensa em inovação, de levar isso para o mercado, nós temos que ter em conta qual o grau de abertura que nós temos hoje no país, porque se você tem um setor muito fechado, você, geralmente, não dá estímulos para o empresariado arriscar em novos produtos, porque ele já tem um mercado grande e arriscado. No entanto, se você for para outra ponta, de abrir completamente esse mercado, o que acontece é que setores que você tem potencial no Brasil, que poderiam ser desenvolvidos com uma certa proteção e apoio, não são. Então, esse ajuste fino é o que nós temos que buscar constantemente. Além disso, outros mecanismos, como, por exemplo, a taxa de juros, que realmente isso impacta muito de você fazer o investimento ou não para você levar o produto ao mercado. A questão de incentivos fiscais, ou seja, nós temos hoje incentivo fiscal com a lei do bem, mas ele só serve para empresas do lucro real. Então, nós temos um número muito limitado de empresas que podem usufruir disso daí. Então, assim, nós temos um ambiente onde inovação não pode ser pensada só como pesquisa e desenvolvimento, e aí, consequentemente, sai. Todo um ambiente de negócios, toda uma política comercial, toda uma política industrial, impacta você fazer com que a geração de inovação aconteça no Brasil ou não. Mas, nessa situação, há ambiente, o senhor consegue, conversando com os empresários, dar sinais de que a gente pode ter um juro mais adequado, uma política industrial mais adequada? Temos condições de falar nisso na situação do momento? Sim, principalmente com a queda que estamos vendo aí agora nos juros, mas eu acho que o principal agora é a recuperação realmente da economia, que já está acontecendo. A primeira atividade, geralmente, que as empresas cortam é a inovação, é o P&D, porque elas precisam sobreviver. Elas precisam continuar produzindo e, em termos de gastos, realmente é a primeira a ser cortada. Então, o que a gente espera é que, depois dessa redução que nós vimos em termos de inovação nas empresas nos últimos dois, três anos com a crise, que isso retome agora com o crescimento econômico. E vocês já têm uma expectativa, se já é possível ver algum crescimento de atividade inovadora, já em 2017, e em que medida a Secretaria, o Ministério, contribui com isso? O que vocês estão fazendo que pode dar esse empurrão para recuperar esses últimos anos que não foram muito favoráveis? Ok. Uma das ações que nós temos feito é a atração de centros de P&D de empresas multinacionais para o Brasil. Então, nós temos algumas empresas que estão interessadas e estão nos procurando, porque nós temos um programa com a Apex, chamado Innovate in Brazil, onde o que nós fazemos é estruturar um pacote de apoio do governo brasileiro para trazer centros de pesquisa de fora. Esse tipo de apoio, a gente já está começando a identificar algumas consultas por parte de multinacionais querendo fazer investimentos no Brasil, justamente já pensando nessa subida da economia. Do outro lado, nós temos um segmento que não é o de grandes empresas, mas é o segmento das startups. Então, nós acompanhamos muito de perto esse ambiente de startups, por causa do nosso programa Inovativa Brasil, e o que nós vemos é que, apesar da dificuldade da crise econômica, a gente tem visto uma grande proliferação de startups no Brasil, mesmo nesse momento de crise. E, basicamente, as razões que a gente vê para isso acontecer são duas. Primeiro, que eles já sabem que estão em crise, então eles já abrem startups já sabendo o ambiente que ele vai atuar. E, segundo, pelo caráter inovador das tecnologias. Seja por uma melhoria de produtividade, ou então de qualidade na tecnologia que ele oferece, ou por um custo mais reduzido, e aí abre mercado para substituir fornecedores tradicionais por startups. Então, a gente tem visto que o crescimento de startups no Brasil, mesmo em momentos de crise, não aconteceu. E nós temos visto no nosso programa, por exemplo, nós acabamos de fazer uma avaliação de resultados, que as empresas do nosso programa têm conseguido alavancar investimentos privados da ordem de oito vezes do que nós gastamos no programa. E o que explica, o que a gente... Ou seja, apesar da crise, existe um capital, o senhor mencionou mais cedo, que este programa não envolve recursos do governo. Na verdade, é uma... cria-se uma rede que acaba financiando com recursos privados. Esses empresários privados ainda estão dispostos a investir, apesar do cenário? O senhor tem alguns números que o senhor pode nos dar uma ideia dessa magnitude? Sim. O que nós temos visto é um interesse, sim, ainda, por startups, pelos investidores. E a nossa previsão é que agora, com a queda dos juros, isso acelere ainda mais. Porque um problema que a gente tinha era quando os juros eram muito altos para competir com a taxa de retorno das startups. Agora, com essa queda, e a gente tem identificado que seria uma queda de mais longo prazo, mais sustentável de taxa de juros, a gente vê um espaço grande para a entrada de novos investidores em startups. É bom lembrar que investidor de startups, eles geralmente colocam uma parte pequena do seu patrimônio dentro desse tipo de investimento. Mas a grande vantagem é que, quando muitos deles começam a colocar pouco, pouca parte do patrimônio, isso gera um efeito alavancador na economia muito grande. Por quê? Porque, ao invés de esse dinheiro estar em uma aplicação financeira, ele está desenvolvendo tecnologia, está contratando gente de altíssimo nível para trabalhar em startup, e isso daí faz com que a roda gire na economia. E o que a gente pode mencionar para esse empresário que vai escutá-lo e que está tentando também avançar, inovar, nesse cenário de crise? Que recado que o senhor vai dar, principalmente para esse empresário de tecnologia? É possível, o senhor menciona que a curva de juros traz um certo otimismo, uma perspectiva de um ambiente um pouco melhor. Mas como é que isso dá para acreditar? Tem um quando? Esse empresário, que mensagem é essa? Quando é que esse empresário vai se sentir mais à vontade para fazer essa aposta na inovação e, quem sabe, quebrar essa queda recente? Na verdade, com a competição internacional que a gente enfrenta hoje em dia, esse empresário tem que inovar. O Brasil não é tão barato hoje como já foi, não é tão barato quanto os concorrentes do leste europeu ou então do sudeste asiático, e também não tem o desenvolvimento avançado dos países desenvolvidos. Então, o que faz com que não tenha muita margem de manobra para o empresariado nacional, se não for inovar. Inovar, é bom sempre lembrar, que muita gente pensa que inovar é só coisas de altíssima tecnologia, feita por cientistas e que isso está longe do dia a dia. Não, muito pelo contrário. O que a gente vê é que as inovações que geralmente acontecem em larga escala para aumento de produtividade, elas são inovações incrementais. Ou seja, é uma identificação correta de uma falha no mercado, de uma oportunidade no mercado, onde você, com o seu conhecimento ou com a sua tecnologia, consegue atender muito bem a essa falha. No nosso programa de startups, a gente vê isso muito claro. A dificuldade de conseguir identificar uma correta estratégia de negócios para quem não é de negócios, para quem é da área de tecnologia. Então, acho que essa correta modelagem de negócio da startup é que vai ser o diferencial. E o mesmo se aplica para empresas. O que a gente vê uma tendência, pelo menos que está crescendo a uma velocidade muito grande, é a digitalização da economia. Então, você usar digitalização para negócios tradicionais, tornando mais eficiente, seja em novos modelos, novas ofertas de negócio para o cliente, ou através de redução de custo, a gente vê que é uma tendência que já é sem volta e que vai acelerar cada vez mais. Então, a gente vê uma grande oportunidade de negócios tradicionais, que no Brasil usam pouca tecnologia, conseguirem se aliar a negócios de tecnologia para aumentar a sua produtividade. Obrigado. Obrigado.